Esse vídeo só foi possível graças aos membros aqui do canal, e um obrigado especial para quem tá lendo é gay, meu muito obrigado. E meus camaradas, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Stark e hoje, galera, estamos de volta aqui em Age of History 2. É isso mesmo, galera, estamos de volta com esse maravilhoso jogo após muito tempo e muita clamação popular de volta, cara. Mano, não tenho noção de quantas pessoas estão pedindo pra eu trazer de volta este jogo. E bem, dessa vez estou aqui para mostrar, para jogar de uma forma meio diferente. Nós iremos fazer o quê? E bem, como vocês sabem, em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições no Brasil. Então, dessa vez, nós iremos jogar com o Brasil de Lula. 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 O maior líder popular deste país. Lula. Lula. É isso aí, galera. Vamos jogar com o Lula aqui no Brasilzão. E, cara, vocês já sabem o que a gente vai fazer, né, mano? Vamos fazer o Grande Foro de São Paulo, nós vamos fazer a Grande Ursal. Então, vamos lá. E aqui estamos. Podemos comandar agora o nosso país. Aí, galera, estamos aqui em Brasil. É em 2018, mas se a data aqui tá errado, não liguem. Estamos aqui com uma décima potência, porém, aqui no nosso gráfico de classificação, estamos com a nona maior economia, né, a maior pontuação de civilizações aqui no jogo. E, cara, nós temos 59 de pontuação de população econômica, 47. Nós estamos muito defasados da economia. Se bem que o Estados Unidos tá mais parado que nós, mas tudo bem. Nós temos aqui também prestígio 49, pontuação total ali tá 155. Estamos empatados com a França. Bom saber. É, França, eu vou passar de você. Pode ter certeza. Pode ter certeza. França. Ok, cara. Bom, como nossas primeiras medidas, o que nós iremos fazer, cara? Nós iremos fazer o PAC lá, né, mano? O PAC 2.0. Vamos renovar nossa economia. Vamos melhorar ela. E para isso, como vocês sabem, o nosso governo é um governo de taxação de impostos. Então, vamos meter imposto no rabo das pessoas. Diminuir um pouquinho a mercadoria. Os investimentos, vamos deixar aqui em 15% mesmo. Em pesquisa. Nós precisamos que o Brasil vá pra frente. Então, vamos colocar 20% da nossa economia em pesquisa. E é isso, cara. Vamos deixar assim. É isso aí. Né, mercadoria a gente podia deixar um pouquinho mais, né, porque nós queremos que as pessoas comprem as picanhas e cervejas aqui no nosso país. 1.293.000 fábricas. Nós temos a economia de 103.000. E nós temos uma taxa de desemprego de 87%. Mano, maldito Bolsonaro, mano. Maldito Bolsonaro que deixou a economia desse tipo, ó. Tá ok? Nós temos 0,4% da tecnologia. Desenvolvimento médio e 18% inflação. Não temos, graças a Deus. A felicidade do povo tá com 74%, mas isso aqui vai aumentar, por causa que nós estamos com Lula no poder. E temos mais ou menos 1.482.000 em população. É, gurizada. Aqueles pontos de tecnologias, nós vamos aumentar nosso econômico, nossos tributos. Vamos deixar aqui para, para, mano. Pesquisa também. Quando tem ação das Forças Armadas, a gente vai precisar pro futuro, né. É, no futuro, né, se vocês me sabem. É, e nós temos que melhorar nossas diplomacias, né, cara. Melhorar com a Argentina. É, agora não tá mais o Marisson Macra, mas vamos melhorar com eles mesmo. Se foda. Quem mais? Vamos melhorar aqui com o Nicolás Maduro. Nosso majestoso amigo. Vamos melhorar com o Ivan Duque. Temos que fazer uma América do Sul aqui, cara. Uma América do Sul unificada. Temos que deixar um país bonito aqui. Então, temos que voltar a ser amigo de todos. Então, vamos lá. Passar o tempo aqui. Nós podemos colocar mais pontos de pesquisa. E, bom, a França tá melhorando as relações conosco. Então, tá ótimo. Obrigado, França. Ah, e aí vamos cuidar bastante do nosso clima, não é, França. Não é, França. Tem que cuidar do clima, não é, França. Não é, Amazônia, pô. Amazônia, pô. É o seguinte, hein, gurizão. Tô vendo que tu não é inscrito nesse canal, não, mano, hein. O que tu tá esperando. Se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e deixe o seu like. Porque assim você estará ajudando a este canal. Vamos ver. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, pode ser em renda. Nós podemos começar a criar aqui, ó, oficinas pra aumentar o nosso lucro, cara. Aqui, ó, o nosso poder de produção aqui vai aumentar em 5%. Vamos poder melhorar nossa economia, deixar o povo feliz, deixar o povo contente com mais economia, melhor economia. É os guris, piazada. É os guris. Temos que melhorar muito essa nossa economia aqui porque, cara, Bolsonaro deixou nossa economia defasada. E em pesquisa a gente tá, mano, pra tu ter noção, o Império Etíope, foda-se, ele tá com mais tecnologia que nós. Então, o que nós vamos fazer? Cara, melhorar nosso desenvolvimento, né, cara? A estabilidade tá boa. Cara, temos que investir muito aqui. Deixar nossa economia bombando. Porque, cara, isso aqui vai demorar. O bom que a gente tá conseguindo ganhar bastante pontos em pesquisa aqui. Vamos virar um dos maiores países com pesquisa. Ah, e a estabilidade de doenças não temos, graças a Deus. Podemos recrutar também unidades. Taxa de crescimento. Ó, São Paulo tem... Eu vou aumentar a nossa taxa de crescimento aqui nas regiões mais nobres, né, cara? Presente Prudente, Florianópolis e pá. Revolta não temos, governos, pá, pá, alianças não temos ainda. Então, por enquanto, por enquanto, esse é isso, cara. Quanto que tá nosso desemprego aqui, ó? 87% ainda. Não, a gente tem que diminuir esse desemprego, né, cara? Aí, conseguimos cair em nona. Tamo quase passando a Itália, cara. Cê é louco. Vamos passar a Itália? Foda-se. É, pô. Itália, mano. Itália parece pra nada nesse jogo aí. Não é Itália. É, cara, negócio seguinte. Já passamos 28 aqui, ó. Turnos. Já estamos em 2020. Já voltamos a ser a sétima maior economia. Estamos perto de passar a Alemanha, hein, cara? Cê é louco, bicho. É louco, bicho. Nosso desemprego aqui já caiu drasticamente pra 85%. Mano, isso aqui foi muito bom. E o que nós precisamos fazer agora, né, cara? Nós vamos fazer o seguinte. Temos que começar a focar no nosso exército, né, cara? Porque um país sem exército é um país fadado ao fracasso. Temos que manter a nossa soberania nacional. Temos que manter a união dos povos aqui, cara. Então vamos ter que fazer bastante exército. Vamos ter que chamar o pessoal pra trabalhar. Tem que começar a aumentar nossos gastos militares mesmo. Vamos ter que chamar a pessoa pra poder vir trabalhar aqui no nosso exército. Catar. Catar mato no chão. Fazer picha, fazer estrada, né, cara? Que, como cê sabe, os militares ultimamente só servem pra isso. Então, é, cara. Nós vamos precisar aumentar nosso efetivo militar. Nossas relações com a Argentina já estão boas. Bom, aqui a nossa diplomacia com a Argentina tá tranquila. Bolívia tá melhorando. Venezuela tá com 67%. Muito boa. Nós temos que melhorar com o Peru e com a Colômbia, pelo menos, aqui, cara. Porque com o Uruguai também tá tranquilo. O Paraguai também. Ou seja, América do Sul aqui, cara. Tá supimpa. Então, México também. Nós estamos fazendo mais alianças com os países. Um pouco mais votado à esquerda. Então, talvez centro e também, né, aqueles países que a gente consegue formar a Grande Ursal. Cara, quer saber? Eu vou mandar um pouquinho do exército lá pra cima. Porque eu tô com uma saudade de fazer umas conquistâncias aqui, né, cara? Umas dominações. Mas primeiro eu vou ver uma coisa. Guiana francesa. Quero enviar um insulto pra você. Mais um insulto. É o seguinte. Você é um país pequenininho. E eu gostaria dessas províncias, cara. Você aceita? Aceita pra nós? Aceitou. Olha só que bonito. Isso aqui são a união dos povos junto com o nosso presidente Lula. Nós queremos unir os nossos povos pra um bem comum, cara. É isso aí. Sem um país sem guerra. Um país sem balbúrdias. E é isso que nós queremos. Uma união socialista nos nossos países. Ai, ai. E você, Suriname, hein? Você também aceita pra casa, Suriname? Enviar ultimato. Nós queremos suas províncias. Vamos ver. Tomara que aceite, hein? Aceitaram. Olha aí, ó. Tá vendo? Cara, um país com Lula no poder. Cara, nós estamos muito de boa. A gente vai conseguir, mano, melhorar muito na sua economia. Nós vamos conseguir conquistar outros povos, né? Na verdade. Fazer alianças. Não estamos conquistando. Estamos fazendo alianças, né? Pra poder, cara, criar uma grande e unificada economia nacional aqui na América do Sul. Vamos ver aqui também com a Guiana. Ô, Guiana. Ô, Guiana. Qual foi? Tua minha aceita aí também, ó? A pacificação aqui. Ela também aceita fazer parte do nosso país? Ó, eles não quiseram aceitar. Nossa. Meu Deus. Eles não quiseram aceitar. Tá bom. Tudo bem. Se vocês não querem aceitar, a gente vai ter que começar fazendo um jeitinho mais diferente. Vamos ter que declarar uma, talvez, impossível intervenção militar ali, né? Só pra poder pacificar essa região. Então, vamos lá pacificar aqui, hein? Vamos ver no que vai dar essa nossa pacificação aqui, ó. Olha a nossa intervenção aqui. Olha, cara. Olha. Os rebeldes deles, cara, eles estão muito fortes. Nossa. Que coisa. Vamos ter que mandar mais militares aqui pra ajudar o país deles a ser pacificado. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Aí, ó. Fechou, fechou, fechou. Vocês vêm pra cá. E deu boa. Conseguimos pacificar aqui a Guiana, mano. Isso. Olha. Que coisa tranquila aí, ó. Eviar exigências. Pronto. Olha. Olha, o nosso brasileiro está começando a crescer, cara. Está começando a ficar bonito junto com o Lula. Nós vamos fazer um país mais miscigenado. Vamos fazer um grande... Um grande país, cara. Uma grande ursal aqui, cara. Nenhum dos países aqui, ó. Os comunistas, né, mano? É... É a piazada. É os guri. Bom. Já estamos em 2023, em 17 de setembro. Nós ainda contínhamos a sétima maior economia do mundo. Na verdade, aqui estamos com sexta. Mas tudo bem. Cara, vamos começar a fazer algumas alianças aqui. Maurício Macri. Sei que isso já é do poder, mas eu vou... Cara, vamos fazer umas alianças aqui só pra... Só pra gente manter aquela hegemonia na América do Sul. Aí, ó. Vocês aceitaram? Muito bem. Olha, a Bolívia não chegou a aceitar. Tranquila. Tudo bem. Não vou brigar. Não vou falar nada, né? Até o Chile de Sebastião Pinheira tá melhor na relação com nós. Enfim. Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui. Nós podemos pedir a alguns países a serem vassalos, né, cara? A contribuir com a nossa causa socialista. Então, vamos aqui, ó. Equador. Qual foi, Equador? Deixa eu fazer um bagulho louco aqui com vocês. Vocês aceitam aqui, ó. Ser um vassalão? Olha, aceitaram aqui. A mesma coisa com o Uruguai, cara. Qual foi, Uruguai? Vocês aceitam ser meu vassalinho ou não? Vamos diminuir as relações com eles aqui, né? Dizer que... Vamos dar um insulto aqui. Dizer que eles não querem fazer um país unificado. Não querem o bem para seus povos. Então, vamos lá. Fazer uma vassalização. Também aceitaram. Paraguai também eu vou tentar, né, Paraguai? Paraguai é um país aqui que sempre esteve conjunto, né? Sempre envolveu em guerras aqui com o Brasil e a Argentina. Dessa vez, nós temos que unificar nossos países. Temos que fazer uma única aliança para que a gente possa... Para que possamos, né, mano? Ah, eu nem sei o que eu tô falando. Mas tamo aí. Ó, temos três países já. Paraguai, Uruguai e Equador como vassalos. Muito bom. Muito bem. Muito bem, cara. O que a gente pode fazer daqui a pouco? Melhorar relações com eles e fazer, cara, um negócio seguinte. Vamos daí enviar mais um ultimato para eles. Depois, tem que esperar umas 25 rodadas, mais ou menos. Aí a gente consegue conquistar eles também. Bom, como nós somos aliadas já aqui, ó, com a Venezuela, a gente não precisa se preocupar com essas fronteiras, né? Já que como a gente tá em um lugar muito bom, tamo estabilizando essas áreas também que conquistamos. A gente não precisa se incomodar com eles. Então, tamo tranquilo aqui. Eu vou mandar umas unidades ali para a Colômbia só para dar uma olhadinha no que eles estão fazendo aqui. Vou até construir aqui o seguinte. Uma torre de vigia só para ver as unidades que eles têm em volta. Ó, eles têm bastante unidade. Tranquilo. Tranquilão. Bom, o que nós vamos fazer, cara? Você sabe, né, mano? A gente só tá enrolando aqui esse vídeo só para dizer que a gente é do Lula, né, cara? A gente vai fazer o seguinte. Fazer a dominância mesmo. Se foda. Vamos lá para a guerra. Vamos! Bora lá para a guerra mesmo. Vamos negociar. Não, mentira. Vamos convocar nossos aliados aqui, ó. Vamos convocar a Venezuela, a Argentina, o Uruguai. Vamos convidar todo mundo. E bora para a guerra, mano. Eu não quero nem saber. Partiu, partiu, partiu. Eu vou mandar minhas unidades para cá. Vocês podem vir para cá. Vocês podem vir para aqui. Fechou. Ô, porra. Ô, porra. Aí, pronto. Eles estão muito fracos, cara. Eles não têm nenhuma unidade. Tamo muito tranquilo. Colômbia, né, também é um país que só tem narcotráfico, né, cara? Então, tamo que vir aqui e dar uma apaziguada nesses narcotraficantes aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Tamo dominando tudo certinho. Já já se renderam, né, mano? Porra. Eita, nós. Mandaram uns 4 mil unidades aqui. Não se renderam, não. Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Quanta unidade os caras têm. Vamos mandar para cá. Vocês podem vir para cá. Vocês podem vir para cá. Vamos destrairar as unidades deles. Fechou. Fechou. Agora a gente ataca aqui no finalzinho. Vocês vêm para cá. Conquista aqui. Pega a capital deles lá e fechou. Conseguimos conquistar 100%. Ah, a Colômbia. Graças a Deus. Aí, ó. Podem pegar os territórios que vocês querem, hein, pesado. Eu vou querer, sei lá, um ponto. Ah, um ponto não dá para fazer porra nenhuma. Fechou. Na verdade, não é verdade. Eu vou ser mais inteligente, né, cara? Negociação de paz. E requerer vassalização seria uma boa, né? Tá, não consigo fazer vassalização. Merda. Merda, cara. Não vou conseguir fazer vassalização. Então vamos conquistar os territórios mesmo aqui. Se dane. Pronto. Aí, fechou. Essas são as exigências. Ainda temos um pedacinho aqui, ó. Da Colômbia. Temos, mas isso não faz mal. A gente pode fazer... É só esperar essa nossa paz. De enviar mais insultos aí e a gente conseguir fazer aqui, ó. Como se fosse o Equador. Então o Paraguai vai fazer países vassalos. E assim conseguiríamos manter as nossas fronteiras muito bem unidas. Ah, e aí vamos andar para cá. Nossas unidades. Vamos andar com a fronteira com o Peru. Que vai ser outro país que nós teremos que enfrentar. É, Peruzão. Vai ser o grande, né, cara? Vai ser o próximo. Então vamos fazer mais unidades aqui. E partiu atacar o Peru. É isso aí, galera. Nossas unidades já estão aqui na fronteira com o Peru. Então vamos lá, né, cara? Vamos enviar um ultimato. Só para ver se eles aceitam a vassalização. Porque ele não vai precisar de guerra. Aceitaram a vassalização. Aceitaram, cara? Agora sim, deu boa. Bom, como as nossas paz aqui terminaram com o Equador. Nós vamos enviar mais um insulto. Vamos enviar o ultimato. E vamos querer sua anexação. E... Pronto. Aceitaram. Obrigado, Lula. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui com o Paraguai. Exigir a anexação dos territórios deles. Aceitaram. E o Uruguai, com certeza, vai aceitar, né? Cara, aqui é um país pequenininho. E aí, ó, fechou. Olha, olha, mano. Mano, olha essas fronteiras como estão ficando. Bizarras? Com certeza estão bizarras. Mas, cara, tá muito bom. Tá show de bola. Aí, aqui, ó. Com a Colômbia, nós vamos enviar mais um insulto. Vamos aqui, ó. Deixar diminuindo as nossas relações. Vamos enviar o ultimato. Vou pedir já as províncias dele, mano. Não querem nem saber. Vamos pedir a vassalização aqui. Ah, as províncias dele. E... Pronto. Aceitaram também. Mano, estamos quase conseguindo formar a Ursal, né, cara? A gente precisa aqui mais América do Sul. E fechou. Provavelmente a gente vai ter que atacar nossos aliados. Provavelmente. Mas tudo bem. Eu vou... Cara, até a Nicolás Maduro parou de melhorar minhas relações. Que coisa é essa, Nicolás? Eu vou melhorar aqui as relações com a... Com os países que eu sou aliado. Porque assim a gente vai conseguir fazer uma união depois. E, cara, vai ser muito bom essa união. Por causa que... A gente vai conseguir, tipo... Conquistar todos os territórios deles. Na verdade, a gente vai fazer uma aliança, né? Vamos juntar nos países. E assim não vou precisar ter que dominar 50 mil coisas e demorar tanto aí, ó. Pronto. Até conseguimos pegar aqui o Panamá. Tá. Fechou. Bolívia. Cara, a mesma coisa. Bolívia a gente pode fazer uma aliança, será? Eles não vão aceitar uma aliança? Tudo bem, Bolívia. Tudo bem. É muito baixa a aliança? Tudo bem. Então... Então já que você não vai aceitar, vamos diminuir nossas relações com vocês. Seguinte. Então vamos enviar um monte de insulto. Cara, quero nem saber. Bolívia tem que ser socialista também. Isso aqui é um socialismo de fachada. Vamos fazer aqui, ó. Enviar o ultimato. Vassalização. Você vai ser nosso vassalo agora. Fechou. Olha aqui, tranquilo. E Chile? Chile é um outro país que a gente também tem que fazer vassalização, pô. Chile é um país de direita e não podemos deixar um país de direita aqui no nosso território. Então, mano, vou ter que fazer uma vassalização deles também. Querem nem saber. Vem aqui o ultimato e eu vou querer você de vassalo. Olha só. Mano, olha que bonito. Nós temos praticamente a América do Sul inteira. Na verdade, a gente tem a América do Sul inteira ao nosso lado, cara. Isso é louco, cara. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é sensacional, mano. Agora temos que esperar só acabar um pouco desse tempo aqui, dessas tréguas. São 10 turnos. 5. E... Mais um. Fechou. Agora a gente vem o ultimato do Peru. Pede anexação e aceitar a anexação, mano. A gente já virou grande poder e estamos em segundo lugar. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos. Égorizada. Vocês vão ver a grande potência que isso aqui vai virar, mano. Vocês vão ver. Vamos esperar mais um pouco. Vamos pedir vassalização também aqui da Bolívia, né? A ultimato. Ultimato. A anexação. E... Aceitaram também. Cara, nenhum país aqui é burro o suficiente pra não aceitar, né? Pra não recusar a minha vassalização. Bom, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o seguinte. O seguinte é o seguinte. Eu vou salvar o jogo aqui rapidão. Só pra rir. Porque é o seguinte. A gente vai fazer aquela estratégia, né? De fazer a aliança com os países. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai requisição de comércio. Vou pedir pra ele uma declaração de guerra, sei lá, pro Haiti. E enviar a proposta. Fechou? Fechou. Aí agora a gente também declara a guerra ao Haiti. E... Pronto. Aí, ó. Até melhorou também nossas relações com eles. Isso aqui é, cara, uma estratégia muito bugadaça nesse jogo. E se tu sabe... Sabe fazer, mano? Cara, isso aqui vai ser muito tranquilo. Ah, vou mandar pra lá também, ó. Enviar a proposta. Aceitaram. Olha aí, ó. Já estamos melhorando muito nossas relações com eles. Aceitemos. Pronto. A Venezuela já dominou pra nós. Aí, Venezuela. Seguinte. Vamos fazer de novo? Uma requisição de comércio. Vamos declarar a guerra aqui na República Dominicana. Só pra rir. Ó, eles também aceitaram. E tua, Argentina também. Requisição de comércio. Declarar a guerra. A República Dominicana. Tudo bem. Aceitaram. Agora a gente declara. Olha as nossas relações com eles. Então, 100%, cara. 100%. Você sabe o que é isso? É muita coisa. Fazer uma negociação de paz. Podem conquistar ali. E fechou. Fechou, fechou, fechou. Agora a gente faz isso aqui, ó. Passa um turno. Ah, mentira. Porque eu passei um turno e nossa relação acabou. Aff. Tá, mano. Que paia que eles deixaram aqui e não quiseram fazer melhorar nossas relações, mano. Que saco. Que saco, mano. Então, vamos lá. Ah, fazer uma requisição de comércio. Pode ser? Declarar a guerra. Sei lá. Trindade Tobago. Pode ser. Fechou. Vou fazer a mesma coisa com a Argentina. A Argentina. Vamos declarar a guerra aqui, ó. Trindade Tobago. Fechou. E agora a gente vai declarar a guerra. Trindade Tobago. Deixa eles iluminar e já era. Aí o seguinte. Não tem o que esperar. Eita, porra. Até outros países já quiseram me declarar a guerra. Que nem aqui a Guadalupe, mano. Os caras tão loucos. Tão, tão louco mesmo. A gente vai fazer exigências. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? Formar uma união. Pedir pra eles e... Bora ver se eles também aceitam aqui, ó. Formar uma união. E... Tá, a Argentina aceitou fazer uma união. Tamo tranquilo, Piazada. Tamo tranquilo. Agora só falta a Venezuela, mano. Quer saber? Venezuela. Venezuela. Eu me cansei de você, cara. Cara, vamo lá. Já que a Venezuela não quis, vamos expulsar a aliança deles? E é o seguinte. Vamos declarar a guerra contra a Venezuela. O país que sempre nos ajudou agora será traído. Tch. Então vamo lá. Vamos fazer essas guerras aqui com o famoso... Com a famosa Venezuela, né, cara? Ele sempre ajudou o Brasil aqui, ó. Roubou bilhões e bilhões aqui dos nossos países aqui, mano. Tão vamo... Vamo dominar eles aqui agora. Vamo dominar eles aqui agora. Tchau. 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 Finalmente conseguimos conquistar aqui a Venezuela. É isso aí. Vamos conquistar todos os seus territórios, enviar exigências e já era. Conseguimos fazer um Brasil-Argentina aqui, cara. E agora, junto com o Lula, nós iremos formar a grande Ursal. Bah! Queremos a Ursal, galera. É os guri. É os guri. Olha esse homem. Olha para... Ninguém para esse homem, cara. Ninguém para este homem. Lula. 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 É isso aí. Ai, que maravilha, mano. Olha essa Ursal. Conseguimos em 277 rodadas em 2039. Hum. Lula está com 77 anos atualmente. Será que em 2039 ele vai estar no poder e vai criar um Ursal? É isso aí, galera. Deixa as expectativas e deixa o que tu achou no comentário. Mano. Nós estamos em primeiro disparado dos Estados Unidos com 600 pontos. Estão com 425. Nossa economia ainda... Nossa população ainda está um pouco abaixo deles. Nossa economia está muito acima. Nosso prestígio está muito acima deles. Então, a única coisa que precisamos aqui é mais de população. Mas, em número populacional, a gente tem muito mais que eles. Outra coisa. Nossa economia. Como nós conseguimos conquistar bastante território... Cara, a gente pegou a fábrica dele. Pegou a pessoa desempregada. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu deixar nosso desemprego abaixo dos 80%. Cara, mano, isso aqui foi muito bom. 4 milhões de empregados. Cara, está supimpa, mano. Nós temos 5 milhões de populações. Venezuela, Peru e pá e pá. Nosso desenvolvimento médio está em 0,2%. Por causa que... Né, tipo, mano. Que nem a tecnologia. Por causa que a gente conquistou muito território. E temos que assimilar nossas culturas a eles, né, mano. E, cara. É as guris, mano. Agora a gente pode aumentar nosso investimento de novo. Melhorar nossas pesquisas. E agora nenhum país consegue parar a gente. Sério. Nenhum país pode parar a gente. Mas, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. E deixa nos comentários o que tu achou aqui, mano. O que tu achou dessa play? Estavam com a saudade desse jogo, né, mano? Ah, eu tenho certeza. Isso aqui foi uma gameplay mais contraída. Para jogar com o nosso grande e poderoso Lula. Com o nosso deus Lula. Nossa democracia. É. Conversar com a democracia, tudo bem, né? E, cara. É os guris, mano. É isso aí. Muito obrigado por assistir. Valeu. Falou, meus nobres.